Chegamos em Colônia do Sacramento Estamos aqui no camping E para a nossa alegria Para a nossa surpresa Nós encontramos com viajantes de bicicleta É um casal São aqueles dois Com filhos Eles estão viajando, eles vieram da Itália Pararam aqui E estão Um pouco mais para cima do Uruguai E eles estão viajando de bicicleta Como eles viajam Simplesmente assim Eles tem as bicicletas deles Aqui A bicicleta são duas São quatro pessoas Então a bicicleta dele Com uma carretinha Ele vai pedalando E o filho vai atrás Se o filho quiser pedalando também pode Então é muito legal Vai ele Vai a esposa E cada um leva o filho pedalando E é bem bacana Eles estavam aqui com a barraca armada Que eles passaram dois dias aqui E eles vão subindo Consumindo o sentido Brasil lá E o legal é que assim Não param de estudar Olha que bacana Que a gente pode ver aqui Olha lá A mãe É o período escolar deles E ela está ensinando eles Muito bacana Olha que legal Não deixa de estudar Nem na... É férias dos pais Mas deles não Então aproveitam também Olha que bacana E aqui está o André E está a Ana Nossos amigos agora Conhecemos agora E aqui estão o... Josué e Tobia Josué e Tobia Olha que lindo pessoal Estudando aqui ó No campo e na maior harmonia Que tem E esses dois casais Esse casal Com esses dois garotinhos lindos Aqui estudando Isso é muito bom E vão rodar bastante ainda É isso aí É claro Mais um dia aqui Em Colônia de Sacramento Acordamos aqui Esse é o nosso quintal Nossas instalações estão aqui E aqui do nosso lado Está o Daniel Daniel Ele é da Suíça Chegou aqui em Montevideo Mandou seu carro via container Para cá Faz seis semanas Que ele está aqui E aqui ele vai seguir Sentido Chuaia Ele chegou em Montevideo Hoje está em Colônia de Sacramento E ele vai seguir Ele está na estrada Por volta de um ano e... Três meses Vivendo dentro desse carro Que ele mesmo fez Com as próprias mãos Eu vou mostrar um pouco Do carro dele pra vocês É uma Defender E... Esse ano É 2010? 2009 2009 2009 2009 Ok 80.000 km 80.000 km Muito bom O carro dele O carro dele Tá com... É um... É uma Defender 2009 Can I show here? Sure Ok Aqui pessoal Aqui é a casa dele Ele mesmo construiu Toda essa... Essa... Esse esquema dele Pra ele dormir Pra ele dormir Aqui é o normal Que coloca aqui Essa madeira Ele tem uma madeira Que ele coloca aqui E vira a cama dele aqui Ele tem as iluminações em cima Bem como também As cortinas dele Ao redor Muito bacana Aqui do lado Pessoal É tipo como se fosse O armário dele Com a geladeira Da Vaeco Que ele tem Aqui são os apetrechos Dele As... As comidas dele E aqui tá A grandiosa A Defender Por dentro É muito linda Isso é um carro muito bonito Meu amigo Um carro forte É um carro forte Certo Aqui 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 tem a placa Ok Aqui tem a placa solar Ok Aqui Ele tem uma placa solar aqui em cima E aqui Aqui tem a bateria Bateria e tudo É... 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 É um kit É um kit É um kit É um kit Pode mostrar? Sim Claro Muito legal Você construiu sua mão Sim Sim Ok E é para... Leitura 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 Sim E o led A caixa que tem uma bateria Já é tudo incluso Tá? Faz a... É como a gente tem no Brasil Que era aquele... MPPT O dele já é tudo compacto Em uma caixa só Né? E ele tem também as... As lâmpadas de led Que ele consegue dimerizar ela Isso é tão... E o led É... É um kit É ok É um kit É um kit É uma bateria É um kit É um kit 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 Você tem um kit e é assim ok aqui pessoal é o armário dele bem grande ele tem bastante aqui é o armário de você pode colocar um alívio um alívio sim tipo é muito bom ali ele coloca as comidas dele aqui coloca as roupas e aqui você coloca algumas coisas sim como roupas de camping ok aqui embaixo ele coloca algumas coisas de camping alguns apetrechos e equipamentos ele coloca aqui é muito bonito muito bonito aqui é o mesmo um tapetinho que ele colocou aqui que é muito bacana meu golf course sim 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 aqui ele tem umas cortinas que dão a volta geral em volta do carro o carro é muito bonito muito bonito muito obrigado você tem um canal de Youtube ou alguma coisa? não bom pessoal essa foi a apresentação uma breve apresentação do carro do nosso amigo é um baita carro lindo pra caramba é um carro você vê 2009 é um carro indestrutível é um carro muito lindo muito lindo muito normal aqui a forma de fazer o churrasco deles aqui é assim do lado de cá você faz uma fogueira você compra um atado um atado é uma quantidade de lenha com arma é um feche uma porção de lenha enroladas com uma corda isso é um atado aí você faz a fogueira tá lá assim que for virando o carvão você vai empurrando pra debaixo da grelha e isso é o esquema deles tá toda parrilhada é assim que eles fazem a gente aprendeu que a gente viu alguns argentinos e uruguaios fazendo também a gente aprendeu e tá fazendo aqui da mesma forma apesar da gente ter carvão a gente vai fazer do mesmo jeito deles coloca aqui do lado puxa pra lá coloca a carninha ali e segue o jogo e é isso aí não basta conhecer a cultura tem que participar tá aqui ó parrilhada chorizo e aqui tá a carne qual é o tipo de carne eu não sei falei pra mulher que eu ia fazer uma parrilhada e que eu queria algum tipo de carne ela me deu essa daí fizemos a fogueira igual eles fazem aqui na mesma pegada deu certo virou toda a brasa colocamos aqui embaixo e a gente vai comer a gente tá seguindo a mesma pegada deles é isso aí participar e fazer igual vamos tentar reproduzir o mesmo que eles fazem não sei se fazer igual mas tem que arriscar que vai ficar bom vai vai e tá bem fedido olha a fumaceira que eu tô fazendo aqui ó ó ainda bem que tá tudo fechado que eu vou te falar hein essa fumaça vai zoar geral é isso aí tá aí a parrilhada tá saindo a carne parece que tá ficando boa a carne daqui é muito macia muito quente muito quente mesmo aqui não sei se é porque é aberto a frente da churrasqueira aqui mas é quente pra burro aqui pra mexer tem que ser lá por trás que o bicho pega aqui tô mais assando eu do que a carne mas tá ficando bom tá ficando legal olha lá então esse tipo de linguiça aqui chorizo que eles falam tem um monte de coisa dentro tipo tem queijo tem esquecido como que eles chamam pimentão tem pimentão tem queijo tem uma série de coisas lá dentro a gente escolheu vamos ver o que que vai dar tem uma que tá duas delas aqui tem esse monte de coisa e outras aqui não tem acho que é carne e porco alguma coisa assim vamos experimentar vamos comer vamos participar da cultura deles inclusive já temos bandeirinha em cima do carro olha lá ó uruguachos é assim ó tem um certo período que a sexta né esse o que que acontece o povo para se não me engano é uma hora da tarde vai até cinco eu acho que é esse horário se não me engano é esse horário depois eu escrevo aqui na descrição o horário que eles param e aí se alguém chegar no camping agora vai entrar o portão tá aberto você entra fica fica à vontade come toma banho você quiser você só vai ser recebido por alguém oito horas da noite oito horas da noite mulher ela chega abre a recepção sai com uma lanterna procurando quem é novo no pedaço e aí ela chama para ela registrar essa é a pegada deles aqui é muito legal é legal participar de tudo a gente gosta de participar da cultura do jeito deles é tudo 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 é legal aqui é isso aí não deu só daqui a gente faz isso em todos os lugares na argentina a mesma coisa foi onde eu conheci o chimarrão achei muito bom e comprei outro agora também vamos comer vamos participar e vamos que vamos vir para cá para o uruguai experimenta isso aqui ó pomelo é um gosto tipo de nodo de planta é um gosto diferente não tem gosto de botarão é um gosto esquisito é bem é legal é legal então vem para cá aproveita tudo assim que a gente vê que é diferente a gente vai experimentar tudo a gente vem aqui até a música a gente ouve e faz tudo é muito bom a gente curte um pouco da cultura local isso é bem bacana vou mostrar para vocês então agora aqui pessoal é agora está tarde já são seis quase sete horas da tarde ainda é sol que escurece oito e vinte mais ou menos começa a escurecer até as oito e dez oito e quinze é esse tempo aqui é sol desse jeito aqui só que é o seguinte aqui nós temos um lava-prato três tanques tá três tanques nós entramos aqui ó aqui é apenas para o banho tá essa parte aqui é apenas para o banho então a gente entra aqui e tem essa sala aqui quente pra caramba um banco de madeira bem grande aqui nós temos aqui uma parte do banho que é com uma latrina tá olha aqui é desse jeito aqui tem a pia o modelo de descarga deles é só montar aqui é bem engraçado é aqui em cima bom voltamos aqui agora aqui é a sala de banhos então essa sala de banhos é a seguinte todo mundo aqui é o masculino é aberto mesmo tá uma torneira que é sempre a da esquerda é quente e a da direita é fria tá em cima são esses canos aqui que eles tem alguns furinhos ó e é assim que toma o banho tá aqui é é uma estrutura bem simples porém muito boa tá pra nós viajantes o que a gente precisa na verdade é de um espaço pra gente dormir né digno como aquele ali que a gente tá que eu acho que pra gente é o suficiente é muito bom tá banho quente que é bem quente mesmo o banho só que as caldeiras elas tem horário pra ligar e horário pra desligar tá aqui elas ligam por volta de que horas que liga a caldeira filha não é ficou ligado o dia inteiro ficou o dia inteiro mas tem horário tem horário mas não é comprido é então é bom ela tem um horário que se eu não me engano da sete da sete das onze às uma e das nove a onze horas da noite horário é da onze a uma da tarde das nove às onze da noite tá que é ligado a caldeira e assim a gente tem banho quente aqui o banheiro feminino a área de duchas é parecido com o do masculino só que elas têm uma cortina tá onde elas conseguem separar então essa é a parte aquela parede ali vocês viram é a parede onde a gente tomou banho essa parte aqui ó é uma parte de banheiro feminino aqui é só vaso sanitário vamos entrar no masculino então vamos lá essa parte aqui é a parte do banheiro masculino tá é onde tem o vaso sanitário então aqui onde tem o vaso sanitário tem a pia tem o espelho aqui na frente tá e aqui é apenas uma latrina tá aqui atrás é apenas uma latrina com pia ó uma latrina a pia a caixinha da água e o espelho é simples assim tá mas é o suficiente pra gente tá a gente o que nos interessa é ter um banho quente logicamente tem que ser um lugar limpo ele é bem simples mas é limpo tá um lugar legal pra dormir a gente faz a nova comida no nosso carro eu ainda vou fazer um vídeo apresentativo do meu carro pra vocês pra vocês conhecerem quem é novo no canal pra ver como que a gente faz pra ficar viver no carro alguns dias né e é muito tranquilo muito gostoso de verdade uma vida minimalista não tem melhor esse camping aqui tem esse campo de futebol tem outro lado são dois campos é bem grande é um campo tipo da prefeitura alguma coisa assim e aí o camping impressa esses banheiros por isso que é daquele jeito o vestiário e as duchas porque o camping cede pro dia que tem campeonato alguma coisa pra eles usarem tá é bom chegando aqui no camping a recepção também ela trabalha em alguns períodos tá não é o dia inteiro que a recepção é aberta então eu vou mostrar pra vocês os horários engraçado que aqui quando a gente chegou no camping né não tinha ninguém a recepção tava fechada e aí eu falei o que que tá acontecendo o cara falou fica tranquilo a recepção só funciona do horário tal ao horário tal quer ver ó a recepção ela funciona até as 11 da manhã e aí das 11 da manhã até as 5 da tarde ela não tem ninguém então se você chegar no camping aqui você pode entrar no camping ou o portão tá aberto e você pode se instalar normalmente sem problema depois que você se instalar a noite quando chegar no camping chega 8 horas da noite a moça vai ela pega uma lanterna ela roda pelo camping todo e ela vai vendo quem é novo que não é quem for novo ela já pede para ir lá na recepção fazer a documentação com ela aí você precisa da documentação eles aqui no uruguai geralmente eles pegam uma cópia do rg de cada pessoa que tá no camping de cada pessoa que tá no barraca motorhome etc e também já pega os valores né o valor para motorhome é 550 pesos valor para barraca que eles chamam de carpa é 200 pesos tá e valor se é por pessoa é 100 pesos então é como nós é conseguimos ficar como barraca que eles queriam contar como motorhome como a gente está contando como barraca então menor de 12 anos não paga então ficou 100 para mim 100 para luciana e 200 do carro da barraca então ficou 400 pesos por dia que dá mais ou menos uns 40 e poucos reais tá esse é o valor que foi cobrado nessa parte aqui nós temos um playground bem no início tá bem na porta bem na entrada tem um playground aqui e mais um campo de futebol bem grande lá para trás aqui do meu lado esquerdo nós temos um salão tá esse salão é fechado é como se fosse uma uma lanchonete é fechado e área de campo é bem grande tá é como se fosse um bosque aqui é bem seguro mais tarde essas porteiras são fechadas e aí tem um rapaz que fica rodando aqui dentro todos os espaços tem uma mesinha de concreto com um banco de concreto e tem a churrasqueira que a parrilheira deles né e aí lembrando que todas as tomadas no uruguai são 220 e a pinagem da tomada é diferente da nossa tá então aqui pessoal esse é o modelo de pinagem deles são três pinos retos então se você usa uma tomada como essa vai funcionar normal tá e esse foi mais um vídeo apresentativo de um camping pra vocês camping nos lugares tá em uruguai é se você gostou desse vídeo da aquele like se inscreve no canal que é free é de graça escrever no canal e até o próximo vídeo valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí